Então galera, eu estou aqui com os 4 piscas da intruder que eu vou colocar na moto, né? E aí qual é o problema para colocar na Virago? Quando você pega esses conectores aqui, ó, se você comparar com os conectores originais da Virago, né? Olha aqui, eles não são do mesmo tamanho, tá? Eles parecem do mesmo tamanho, mas se você olhar bem, os conectores originais da Virago são mais grossos, eles são mais finos, então na hora que você vai encaixar esse conector fino na fêmea, ele não encaixa, ele fica solto. Ele dá até uma impressão de que encaixou, mas se você puxar ele com qualquer força, ele sai fora, ele desconecta. Então o que eu vou fazer? Eu não vou cortar esses conectores dos piscos originais, eu vou trocar esses conectorezinhos aqui por esses conectores genéricos que eu comprei numa loja de eletrônica, que são mais grossos e encaixam melhor na fêmea que tem no Scott original. O certo seria colocar uma termorretrátil pra dar uma isolada, pra poder vedar bem na hora que ele entrar na luva original lá, mas eu tô sem, depois eu vou comprar e tranquilo de trocar, depois eu vou desconectar e conectar com a... botar a termorretrátil. O que eu vou fazer agora é cortar todos esses conectores e colocar esse conector novo aqui. Então galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o alicate de corte, eu vou pegar aqui os conectores do pisca novo, eu vou cortar a rente aqui com... pra aproveitar o máximo de tamanho de fio possível, e agora eu vou descascar e colocar os conectores novos. Então agora eu vou pegar o alicate aqui de descascar fio, eu vou abrir rosca, abrir... descascar os dois fios aqui mais ou menos do tamanho que eu preciso, né? Pronto, tá aqui descascado os dois fios, aí eu vou enrolar eles aqui. Então galera, aqui pra mostrar mais ou menos só qual é a ideia, é amassar essa parte da frente do conector aqui, na parte que tá o fio, e a parte de trás, na parte que tá o isolamento, pra poder prender o cabo no conector. Fazer a mesma coisa com os dois fios aqui. Aí uma ferramenta legal pra fazer isso é um alicate de bico. Então galera, tá aqui o processo terminado, amassado já os dois terminais, e ele fica bem preso, ele não vai sair daqui. Aí agora eu vou repetir esse processo pra todos os outros quatro piscos. Então galera, o serviço tá aqui finalizado. Eu limpei todas as pontas dos quatro piscos pros conectores novos, que vão encaixar direitinho lá nas fêmeas dos chicotes. O único problema é que eles não têm isolamento aqui embaixo, né? Então vou ter que tomar cuidado pra ver se ele vai ficar bem isolado lá na hora que conectar na capinha, senão vou ter que passar uma fita isolante aqui na parte de baixo de cada um desses conectores, porque eu não comprei o termo retrátil hoje. Então galera, pra instalação dos piscos, o processo inverso da desmontagem, uma chave 14 que você vai precisar. Passar os fios por dentro do... do suporte traseiro. Aí aqui ele tem uma abinha pra fora. Essa abinha vai impedir que ele gire depois que estiver apertado, então você tem que decidir onde você quer que ele fique antes, porque quando você apertar a abinha não vai deixar mais ele girar. Aí agora com ele no lugar aqui, a gente vai pegar... né? Uma arroela de pressão e uma porca. Eu gosto de montar com arroela de pressão, por quê? Porque você está apertando plástico, né? Você está apertando... De um lado você tem a porca e do outro lado você não tem nada pra você segurar pra dar aperto. Então a arroela de pressão vai garantir que a porca não vai soltar e você não precisa apertar muito pra ela pegar esse aperto. Aí agora é só passar a arroela de pressão pelos fios e a porca. e aí encaixar aqui atrás a arroela de pressão e inicialmente rosquear a porca com a mão só pra você ter uma noção, uma ideia da onde você vai querer que fique o pisca, né? Aí aqui a gente pode ajustar mais pra cima, mais pra baixo. Eu estou fazendo ele alinhado aqui com o amortecedor, né? Eu acho que aqui ele está bem retinho talvez um pouquinho inclinado pra cima pra facilitar a visualização aí pelos carros mas essa é a medida que eu usei do outro lado. e aí com ele na posição eu vou simplesmente apertar aqui a porca com a mão o máximo que der como eu tenho uma arroela de pressão do outro lado você não vai conseguir apertar muito com a mão, né? Ele até mexeu um pouco de posição aqui essa é a posição que eu quero ele alinhado aqui com o amortecedor e aí agora eu vou pegar a chave e vou fazer o aperto final aqui aqui eu já cheguei no aperto que a porca, que a arroela de pressão está quase no final ele mexeu até um pouquinho quando eu dei o aperto eu vou ter que soltar como eu falei pra vocês depois que você aperta ele não sai mais do lugar mas até você apertar você vai ter que dar uma segurada nele quando você estiver apertando e é exatamente aqui que eu quero que ele fique então galera, depois de colocar os piscas no lugar essa aqui é a parte chata eu já tinha mostrado isso na desmontagem vocês têm que fazer o fio do pisca subir reto a partir de onde ele está lá e passar ele por dentro dessas guias e ele tem que ficar o mais esticado possível pra dentro das guias por quê? porque senão ele pode pegar no pneu ou no paralama então isso aqui tem que ficar bem esticadinho depois que eu passar aqui nas guias eu vou mostrar pra vocês a posição que ele fica vou passar aqui na segunda guia certo? e passar aqui na terceira guia e aí depois eu vou dar uma amassadinha pra trás nessas três guias mas antes eu ainda tenho que passar ele por aquele buraquinho ali agora que vem uma parte chata eu tô achando que eu devia ter feito isso aqui primeiro saiu de todas as três guias ali passar ele por esse buraco aqui do paralama que vai justamente permitir que a gente encaixe pronto eu vou puxar o fio agora lá por cima e agora que ele tá mais esticado eu vou colocar ele na guia dele aqui onde ele tem que ficar inclusive ele já automaticamente entrar nessa terceira guia nessa quarta guia dele aqui eu posso dizer com certeza que essa é uma das partes mais chatas desse serviço porque agora o que eu tenho que fazer é o seguinte eu tenho que empurrar as chapeletazinhas de volta pra dentro como elas estavam e garantir que esse fio aqui eu só empurrei e garantir que o fio vai ficar bem esticado aqui nessas guias nessas guias já empurrei bem as chapeletazinhas para os lugares para os lugares delas aí agora eu vou puxar o fio lá em cima e fazer ele ficar mais esticado possível e eu mostro para vocês como é que ficou aqui então galera só para mostrar bem aqui desse lado de cá também tem uma guiazinha aqui o fio tem que passar aí por dentro dessa guiazinha aqui é para ele ficar bem longe ele fica meio amassadinho assim aqui na saída da lâmpada infelizmente mas é para ele ficar longe do pneu beleza? aí agora com ele aqui nessa posição já está bem esticado ali eu vou fechar essa fechar essa abinha aqui e essas abinhas eu abri elas com a mão gente eu só não queria amassar muito esse fio aqui acho que está ok eu puxei ele um pouco para baixo para dar um pouquinho de corda aqui acho que está legal aí eu vou agora é só conferir se ele está direitinho em todas as abas e encaixar ele lá na frente então galera eu consegui dar uma ajustadinha nele para ele não ficar tão apertado está vendo? ficou bacana ali está a ruela de pressão bem apertada dá para ver direitinho ali e aí o fio passando por essas duas guias aqui de baixo e todas aquelas guias que a gente viu lá do outro lado e saindo aqui em cima com os dois conectores do tamanho correto que a gente vai fazer a ligação ali então galera para vocês verem aqui os detalhes se eu pegar os conectores do Scott original e encaixar aqui vai dar para ver bem aí que fica isolado porque tem essa isolação aqui nas pontas e fica a prova d'água se eu colocar o conector novo tinha que se passar fica bem encaixado também se eu conectar os conectores novos aqui vocês vão ver que não fica isolado e não fica a prova d'água eu iria passar um macarrãozinho termo retrátil justamente nessas pontas para isolar e dar um isolamento o que eu vou ter que fazer eu vou passar uma fita isolante para garantir que vai estar isolado e depois quando eu comprar um termo retrátil eu vou botar o termo retrátil de maneira que ele fique bem justo no conector original aí para poder não entrar água mas a conexão aqui está feita eu posso até deixar assim para a gente fazer o teste e depois eu passo o fita isolante aqui para mostrar então fica aí a instalação do pisca traseiro e eu vou só gravar agora a instalação do pisca dianteira para vocês então galera como é que eu estava fazendo aqui eu fiz um lado e gravei o outro para mostrar para vocês aí agora eu estou aqui fazendo esse lado de cá quando eu fosse gravar o outro mostrar passo a passo para vocês mas já encontrei um problema aqui imbecilidade minha mesmo esses pisca que comprei são quatro pisca traseiros porque eles são maiorzinhos eu gosto deles um pouco mais afastado da moto só que o tamanho do fio é gigante como vocês podem ver olha quanto de fio tem sobrando aqui e todos esses fios ficam socados aqui dentro da lâmpada do farol então tudo bem eu vou enrolar esse fio aqui dentro mas o melhor que eu der é assim e o outro lado eu vou ter que fazer igual e vai ficar tão grande quanto mas depois quando eu tiver um tempo eu vou cortar provavelmente tipo aqui assim para ficar o mais curto possível para não ficar fio sobrando dentro do farol e aí eu vou terminar de instalar esse lado na verdade já terminei está conectado aqui e aí agora se eu ligar aqui a chave como aqui atrás estão conectados os dois os dois do mesmo lado já dá para testar aí eu liguei o pisca aqui e aí está funcionando aí o dianteiro e o traseiro já aí agora eu vou fazer o passo a passo de como colocar ele no lugar do outro lado para vocês verem mas já fica aí essa dica de se vocês comprarem dois traseiros que nem eu o fio vai ser gigante então provavelmente vocês podem cortar ele um pouco mais curto aí então galera para fazer a instalação do dianteiro aí o processo é o processo é o mesmo lembrando que tem essa chapeletazinha que vai por dentro aqui passa os fios a chapeleto atrapalha um pouquinho aí com pisca no lugar passar a arruela de pressão e a porca a porca sempre tem um lado que é mais retinho do que o outro aí eu fiz questão de aí aí com os piscos da frente só tem um detalhezinho aqui tem um encaixe quadrado esse cara melhor aqui não tem um encaixe quadrado é tudo redondo mas o pisca tem então o ideal é você conseguir colocar esse encaixe quadrado encaixado no assim agora ele encaixou aqui encaixado no redondo para o pisca não ficar com um degrauzinho né e aí agora que ele já está encaixadinho aqui agora é só escolher em que posição eu quero e apertar a porca aí o fio que a gente vai fazer com o fio a gente joga o fio todo aqui para trás e aí e aí e aí e aí passar o fio aqui por trás pelo buraco que tem aqui e aí e aí e aí e aí é só fazer a ligação dos conectores que eu vou mostrar para vocês e aí então galera a ligação aqui é simples tem um conector que tem dois negativos são os dois negativos dos dois piscas né então você vai ligar no fio preto do pisca com preto do chicote o lado o lado direito da moto né é o fio verde e o lado esquerdo da moto é o fio marrom que está solto aqui ó é esse fio marrom aqui então esses caras tem que ficar mais ou menos todos os próximos tem um fio azul aqui da lanterna ó aí aqui a gente vai ligar o preto aqui eu ainda vou isolar isso aqui né como eu já falei para vocês aqui o que já estava o outro pisca eu já estava ligando do farol e o fio verde vai no marrom aí agora a parte mais complicada para mim vai ser dar um jeito nesse excesso de cabo aqui que eu já comentei né ficou muito grande vou ter que dar um jeito de enrolar isso aqui dentro do farol e depois cortar o excesso mas do jeito que está aí a gente já consegue testar os piscas dos dois lados não deixando nenhum cabo positivo encostar nos negativos que eu ainda não isolei ali e aí os quatro pisca já estão instalados eu vou ver se tem mais algum detalhe que eu vou adicionar aqui mas é isso aí fiz a instalação do lado direito e do lado esquerdo eu já mostrei para vocês como é que se faz de um dos lados atrás só que eu vou te falar o lado direito é pior porque passa junto com os fios da lanterna e aí é um pouquinho mais chato de fazer mas dá para fazer do mesmo jeito não tem muito mistério e aí aqui na hora de religar o farol que é o que eu estava me confundindo vai ser aqui ó o farolete vai ser nesse azul com vermelho com esse preto aqui onde já está ligado com o negativo do farol beleza galera eu vou ver se eu vou botar mais alguma coisa adicional no vídeo e vou encerrar então galera tá aí o serviço concluído os piscazinhos da intruder na virago eu acho que combina muito bem com a moto uma das coisas mais difíceis de fazer é alinhar os dois piscas para ficar na mesma altura principalmente porque como a minha moto já caiu o suporte está torto mas eu acho que combina demais com a moto muito mais do que os originais e... ficam bem bacanas foi meio chatinho arrumar os fios aqui mas foi só um jeitinho nem precisei cortar nada talvez eu nem corte porque ficou bom não tá pegando em nada só é meio chato tem que tomar cuidado na hora de botar no lugar e aí a gente testando aqui tudo né testando a lanterna testando o farol farol alto farol baixo quando você mexer em alguma coisa na moto por exemplo a lanterna tá ok ali a luz de freio beleza luz de freio sempre que você mexer na elétrica sempre que você mexer na elétrica principalmente iluminação verificar se tá tudo acendendo né e os piscas felizmente tá aí funcionando o dianteiro dianteiro e o traseiro e o outro lado aí traseiro e o dianteiro valeu galera o vídeo vai ficando por aqui você pode tentar fazer um furinho na borracha para o encaixe que não deixa ela girar já ficar pré encaixado para não ter problema dela girar porque depois que ela amassa e marca você não consegue ajeitar muito bem onde ela fica entendeu é legal você pré marcar antes de apertar mas agora que eu já fiz o serviço não tem como voltar atrás mas ficou bem alinhadinho aí os dois esse aqui tá um pouquinho mais alto que esse mas é como eu falei o meu suporte tá super amassado aqui ó então vou ter que desamassar isso aí um dia desses o vídeo vai ficando por aqui valeu galera um abraço até a próxima